Uma estrutura independente, você tem a oportunidade de conhecer melhor o seu cliente, porque você tem, geralmente, uma base de clientes menor, né? No banco, era difícil isso, assim, por mais que a gente quisesse, a gente não tinha tempo, porque, geralmente, as carteiras, elas são muito cheias, tem muitos clientes, e não tem só isso pra fazer dentro de uma instituição bancária. O que são muitos clientes? A gente tá falando... Na alta renda, né? Na alta renda, né? Alta renda, eu comecei com 200, depois fui pra 300, e depois gerente saía e dividia a carteira. Quando eu saí de lá, eu tinha, mais ou menos, uns 500 clientes na carteira. E aí, por mais que você tenha ali a boa vontade e queira fazer, você não consegue por conta da estrutura, né? Então, são modelos muito diferentes. Então, eu tenho exemplos hoje de clientes que vieram comigo do banco, e que hoje eu sei muito mais da vida dele, eu me envolvo muito mais na vida dele, a gente conversa ali, entre todas as outras coisas, a gente não tinha tempo de falar dentro da instituição bancária, né? E hoje eu vejo que a assessoria que eu dou pra ele, ela é muito mais completa que a assessoria que eu conseguia dar ali dentro do banco. E isso é diretamente ligado a tempo que você tem pra dedicar esse cliente, ou fatores, assim, sei lá, extracampo? Você tem uma diretriz do banco que te impede, ou que te dificulta em fazer isso? É, existem inúmeros fatores aí. Eu diria que tempo é um deles, eu diria também que... Certas, vamos dizer, entre aspas ali, campanhas, produtos, enfim... É, objetivos, objetivos, metas. Então, assim, você tá dentro de uma estrutura onde o seu chefe é o banco, né? Então, se você não segue as diretrizes do banco, se você não atinge os objetivos que estão ali pra você atingir, em um determinado momento, o banco te desliga. Então, não tem como não haver um certo conflito de interesses dentro dessa estrutura. Eu falo conflito de interesse, assim, eu acho que o conflito de interesse vai existir em qualquer lugar, em todos os lugares. É, exatamente. Mas, uma estrutura como agente autônomo, você... É a sua imagem que vale, né? É você ali na frente do cliente, é o que você fala, é o que você se compromete com ele. Não existem objetivos, metas a serem cumpridas. Existem... Hoje, o objetivo é, na verdade, atender bem o cliente. É o cliente se sentir satisfeito. Porque o chefe é o cliente, né, Tati? Exatamente. Exatamente. Então, assim, o que eu tenho de mais importante hoje são os meus clientes. Porque são eles que me sustentam, né? Então, eu quero cuidar muito bem deles e eu quero ter um relacionamento bem longevo com eles. Com ele, com os filhos deles, com os netos deles e assim vai, né? Então, dentro dessa estrutura, você naturalmente, você consegue prestar, eu acredito, hoje eu acho que eu presto, eu tenho certeza disso, que eu presto um atendimento muito mais assertivo e muito mais adequado do que dentro da instituição bancária. Pela estrutura. Pela estrutura. Legenda por Sônia Ruberti